Fala, pessoal! Bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Tô aqui com uma Long Sword, galera. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tô com a Wyvern Blade Blaze, com 594 de ataque, 160 de elemento fogo e 5% de afinidade. E também tem uma afiação branca ali, né? Chega até uma afiação branca. É muito boa essa Long Sword. Eu tô com o set completo do Gore Magala, né? Nele eu tenho aqui o Biology Biomaster Skill que aumenta a eficácia de Dung Bomb e diminui ali o efeito negativo dos Blights, né? Eu tenho o Challenger mais dois aí, galera, que quando o monstro ficar ali no modo nervoso, eu vou dar mais ataque. Eu tenho o Fire Attack mais um. Eu tenho aqui também a resistência ao vírus Frenzy, né? Que é o antivírus. E eu tenho uma skill negativa, que é a resistência a fogo menos 20. O problema é que o monstro que a gente vai enfrentar não é de fogo, então essa skill não vai fazer nenhum mal pra mim, né? Mas vamos lá, galera. Vamos pegar aqui a Quest. Beleza. Tá aí, vamos aí. Hunt a Celtas Queen. Nós temos que caçar a Celtas Queen, galera. Então vamos lá atrás dela. Vou pegar aqui o nosso buff. Beleza. Dragon Red. Vou pegar ataque. Ataque é Pilarge. Health mais 50 estamina também. Vamos ver o que eu vou ativar também, né? Não é só pegar assim. Vamos lá. Beleza. Peguei health, estamina e ataque. Waterbeer. Ela tem um ataque que dá um pouquinho de elemento de água, né? Lady Killer. Olha isso. Seria ali a garota matadora, né? Oh, meu Deus. Ah, peraí. Ela tá falando que o tempo tá muito bom. A assistente do research, né? Do pesquisador. O sol está brilhando. A brisa... O vento está... Peraí. Ela falou que a brisa tá muito boa. Peraí, aguenta firme. Tem uma Celtas Queen por ali. Hum, mas que problema... Mas que peste. Como eu vou passar por ali, né? Como eu vou passar dela, né? É... Peraí. Eu sei que o professor está me esperando em Dundorma. Mas ele vai ter que esperar. Eu acho que eu vou sentar aqui e tomar um pouquinho de chá. Enquanto essa peste não passa, né? Olha só. E tem um bolo também. Que beleza. Ela falou que eu tenho certeza que a pista vai estar limpa quando eu terminar de fazer o meu lanchinho, né? É, só que quem vai limpar a pista aí é a gente, né? Então vamos lá. Vamos mandar essas Celtas Queen embora aí de vez, né? Pra assistente do pesquisador lá conseguir voltar pra Dundorma. Consegui por aqui mesmo. Ela começa ali no próximo mapa, galera. Então vamos chegar até ali perto do mapa. E vou usar aqui os buffs necessários, né? Pra gente começar aí essa caçada. Essa arma aqui eu dei uma evoluída nela, né, galera? Ela é uma arma de Hig Rank agora, né? Não deixei ela claro no nível de G Rank. A gente vai enfrentar monstros de Hig Rank com armas de Hig Rank também. Uma arma muito boa aí contra a Celtas Queen. Tá, o Celtas tá ali. A Celtas Queen tá ali embaixo, ó. Olha o tamanho desse bicho. É muito da hora. É um design muito legal. Gosto bastante aí dela. Beleza. Tá, vamos lá. Vamos começar focando as patas dela, né? Quero ver se eu consigo quebrar todas as patas. Opa. Aqui é uma luta que eu tenho que me concentrar um pouco mais. Porque ela não é muito simples, não. Beleza. Consegui escapar disso subindo. Tá aí. Primeiro Mount. Opa. Deixa ela se sacudir primeiro. Não, 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 não. Ah, preciso em querer. Beleza. Eu acho que ainda dá, hein, galera. Tá, agora deu. Eu não paro mais também. Pronto, vamos lá. Beleza. Volto aqui com o R. Primeira barra cheia. A primeira coisa que eu tenho que fazer é encher as barras, né? Vou escapar aqui pro lado. Não vou ficar na frente dela. Até porque tem o... Celtas ali pra atrapalhar também. Opa. Agora ela me acertou. Se concentrar nos dois aqui, né? Porque o Celtas, ele atrapalha bastante também essa luta. Nossa, sério. Acertou com o rabo. Tentou acertar de novo. Ela de high rank, eu não lembro direito ali a movimentação dela. Eu vou ter que analisar um pouquinho. É isso que ela faz com o rabo aí, eu não tava lembrando não. Vou ficar de olho ali naquele lado que o rabo tá. Ah, tem esse aí também. Mas esse daí eu acho que ela tem um novo rank também, né? Aí, vou tentar novamente aqui. Aí, ela soltou um tirão lá. O golpe mais forte que ela tem. Aí, muita calma nessa hora. Vamos lá. Não, não tô próximo o suficiente. Opa, opa. Eu saí de perto. Não quero tomar isso daí. Se eu tomar isso daí, eu fico com aquele efeito. Eu não consigo... Eu não consigo consumir nenhum item consumível, né? No caso. Poção. Poção, mega potion. Comida, eu não consigo consumir. Beleza, quebramos a pata ali da frente. À esquerda dela, né? Quando ela tá com os celtas ali, ela tem esse ataque agora também, né? Bota o chip dele no chão, ó. Sai que nem doida. Desenfreada. Isso dá muito dano. Eu vou tentar não tomar esse golpe, né? Meio complicado de evitar também. Aí. Opa, rebati. Vai tentar me bater. Óbvio, né? Caramba. Tá. Deu rombrada. Vamos lá. Não. Sai pra lá. Sai pra lá. Ai, caramba. Parece que não pegou em mim, não. O dedo. Muito cuidado nessa hora, ó. Nossa, tava no limite ali da distância do buff dela. Peraí, galera. Muita calma nessa hora. Eu sei que ela tá louca pra me matar. É, celtas queen, ela é um monstro muito agressivo, né? Como vocês estão vendo. Olha lá, ela tá nervosa. Porque eu sei. Porque o punho ali do meu personagem tá vermelho, né? Eu ativei a skill challenger mais dois ali, né? Tô mais dano enquanto o monstro tá nervoso. Deixa eu ver se eu consigo encher a barra aqui. Nossa, ela saiu no último segundo, né? Vamos lá. Se eu consigo afiar minha lâmina, beleza. O celtas tá indo embora. O celtas sempre vai seguir ela, né? Lembrando que se eu finalizar o celtas, aparece um outro celtas. Então eu vou tentar focar nela, né? Porque eu quero fazer uma quest um pouco mais rápida. Vou tentar focar bastante nela. Eu acho que ela não toma flash bomb. Mas o celtas eu sei que toma. Opa, não. Ela toma sim. Me enganei, galera. Me enganei. Ainda bem que eu me enganei, né? Muito tempo que eu não enfrente esse bicho. A gente acaba esquecendo. É, Monster Hunter Double Cross. É, Monster Hunter World. Monster Hunter 4 Ultimate. Eu voltei a jogar o Monster Hunter 3 Ultimate também. Haja monstro, hein? Vamos lá, dano de maus. Beleza. A pata de trás aqui ainda não tá quebrada. Vamos ver se eu consigo encher aqui a barra. Quebramos a pata de trás também. Ótimo. Não pegou meu golpe. Como assim? Sai fora um pouquinho aqui que esse celtas tá na malandragem. Na beirada. Não acertei ninguém. Aí. Isso vai mais pra lá, vai mais pra lá. Nossa. Eu caí, mas... Tá difícil a gente conseguir jogar aqui pra tentar o Mount. Abaixo. Opa. Não, não. Não bate não, não bate não. Aí, beleza. Carregamos o vermelho. O que eu queria? Ainda ativou o Challenger. Vamos esperar um pouquinho. Tá bom. Eu acho que o celtas tá subindo nela. Ela tá parada assim. É, exatamente. Pera aí. Com calma que esse bicho ele... Opa. Sai fora com esse debuto. Mano, pegou na minha cara. Ele tira toda a minha estamina. Pera aí. Opa. Tô nervoso, hein? Beleza. Pegou um hit muito bom aqui. Vamos ver se eu completar esse Spirit Combo. Não. Tancelou, né? Tô tentando fazer um Body Slam ali, né? Bater o corpo dela no chão. Meu bicho pesado. Tira muita vida isso daí. Vamos tomar cuidado aqui. Opa. Olha a agressividade aí. É. Tô esperto. Tem que tomar cuidado mesmo. Porque ela dá muito dano. Fugiu bem na hora que eu ia dar o golpe. Pera aí. Ia. Já ativou na hora. Vamos dar um dano de Mount aqui. Pô. Parece que eu derrubei os Celtas. Derrubei. Ótimo. Vamos bater aqui na Celtas Queen. Enquanto o Celtas tá caído. Por sorte, ela tá focando o Joe ali. Eu tô aproveitando. Nossa Senhora. Que lapada foi essa na cara? O Celtas tá aqui. Eu acho que vai me acertar fácil assim. Eu acho que ele acertou ali ainda. Vamos lá. Damos dano de Mount. Dano de Mount. Não, não. Volta aqui. Pegou um daninho ali no rabo. Mas nada muito grande, né? Ela tá mudando de mapa. Mas eu vou confirmar um dano antes. Beleza. Foi, Celtas. Vai atrás logo da sua esposa. Você não vai ou eu vou então? Vamos lá. Eu tô com um buff aqui de... Um debuff, né? De defesa. Deixa eu usar aqui o Adamant Seed pra tirar esse debuff. Pronto. Deixa eu esperar uma chance pra mim renovar também o Mike Seed. Beleza. Ó, o Celtas já chegou. Vamos parar aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cego os dois, cego os dois. Cego um. Um eu vi que ouvi o barulho dos Celtas caindo. Isso é o que importa. Vamos ter os Celtas extraídos lá. Enquanto a gente Trabalha aqui na Celtas fin. Não, não, não. Ela tem. Às vezes ela dá umas corridas... Ah, agora eu tomei. Ah, mas peraí. Ah, eu tenho o Biology. O Biology me protege disso, galera. Eu tinha esquecido. Eu tenho uma armadura muito boa. Eu vim com essa skill e eu não falei pra vocês a vantagem que tinha no começo. Até porque eu mesmo tinha esquecido, né? Então eu também não tomo esse gás de dungue aí, né? Que ela solta. Vamos bater aqui com gosto agora, né? Tem que estar tudo tranquilamente ali se ela soltar esse ultubuff aí. Nossa senhora. Beleza. Vamos pegar a cação amarela. O Celtas caiu ali, ó. O Celtas que tá tentando me combar não vai conseguir. Sair fora aqui, pra longe do Celtas, porque ele tá na maldade ali. Opa, vamos, vamos. Nossa, tá. Tô dando sorte aqui. Tô pegando uma sequência muito boa dela. Tá fugindo, tá mancando já, ó. Olha como ela foge, ó. Tenta manter o corpo estável ali, mas tá jogando pro lado. Tá só o pó, já. Vamos ver se eu consigo capturar ela. Deixa eu finalizar logo essa quest, né? Que já demorou um tempo, já, galera. Vamos lá. Cadê você? Cadê você? Tá lá embaixo, ó. Vamos descer. Aí. Tá calma nessa hora. Esperar ela parar. Vamos colocar uma trap aqui no pé dela, vamos. Se ela ficar quietinha, né? Ah, ela cancelou. Cancelou. Opa. Já cancelou e soltou o mais forte ali, né? Vou colocar a trap aqui. Aí, deixou. Acho que agora já era. Ela não tem pra onde sair. Vou até tacar logo essa tranca. Deu um checkmate ali na Celtas Queen, né, galera? Olha, e o Celta tava vindo ali, ó. É possível que ele caísse na trap ali. Eu dei um checkmate, porque ela é muito grande. Ela encostou na parede. Eu coloquei a trap na frente dela. Se ela mexesse pra tacar, se ela mexesse pra fazer qualquer coisa, ela ia cair na trap. A gente ataca ali a... Trunk Bomb, né? Tá aí. Capturamos a Celtas Queen. De Hig Rank. A esposa dela tá aí, ó. Tô revoltado ali, né? Nossa, eu realmente tô impressionado porque eu vim com uma skill muito boa, que é a Biology, e eu nem tinha percebido de começo, né? Eu só percebi quando eu tomei ali aquele gás dela, né? E aí eu percebi que eu não tinha... Que eu não tinha pego efeito, né? Então, nessa armadura eu tenho proteção contra isso também, né? Bem interessante. Beleza. Salvar aqui o progresso. Vamos voltar pra vila pra ver se tem alguma coisa, né? Essa quest... Opa! Temos até uma apresentaçãozinha aqui, ó. Tchau. 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 E aí Ah! Tornado! O que é isso, galera? O que é isso? Ah, tá. Ele usou ali uma palavra que significa deixa eu te atualizar da situação atual, né? Tá. Atualmente ele tá procurando sobre um... Ele tá procurando um combustível especial, né? É pra nova arma defensiva, né? Ah, tá. O pessoal da pesquisa falou que a gente precisa de Hachian Flames. É uma boa sugestão, eu acredito. Melhor... Beleza. Hachian e Hachalus têm um recipiente especial, né? Ah, não. Peraí. Um especial significância em Dundorma. Ah, beleza. Tá, então a gente vai... Provavelmente vai ter que caçar uma Hachian, né? A gente vai precisar pegar as chamas dela, né? Ele vai procurar agora... Ele vai procurar agora mesmo, né? As chamas da Hachian. Aí a assistente do pesquisador falou... Senhor, eu posso te ajudar nisso? Eu simplesmente... Completamente posso te ajudar. Enquanto eu tava tomando um chá na outra vila, eles mencionaram uma Hachian. Ah, outro dia mesmo ela apareceu ali nas dunas. Nós todos pensamos que era bem estranho, né? O Hachian aparecer na dunas. É uma surpresa, realmente. Mas quando eu mencionei para o meu amigo de azul, o comandante, né? Ele fez uma cara muito estranha, né? Uma cara que não tava nada feliz, né? Será que eu falei alguma coisa pra deixar ele nervoso? Oh, meu Deus. Esse gocha aí é tipo... Oh, meu Deus do céu, né? Aí o Mestre da Defensa falou... Não, não. Não é a sua culpa. Nós não podemos perder essa chance. O tempo de desenvolvimento da arma depende daquelas chamas. Então a gente vai ter que ir lá buscar as chamas. Hunter, eu preciso que você capture aquela Hachian. É agora ou nunca. Pera aí. Ah, beleza. Quando eu deixar tudo certinho, eu vou colocar a Quest lá pra você pegar. Foi isso que ele falou. Não, mas não vai levar muito tempo, né? Só me deu um tempinho, né? Vamos falar aqui com o assistente? Olá, bem-vindo ao Waiselm. Waiselm, né? Aqui nós pesquisamos vários itens fascinantes, né? Nós com certeza pesquisamos. De fato... Pera aí... Ah, no momento ele só tem Portable Steam Bombs e Dust of Life, né? Que estão dois itens muito bons aí, galera, né? A gente vai ter que voltar aqui no Waiselm aí pra pegar uns itens bem importantes aí pra gente. Portable Steam Bombs... Ah, tá. O Portable Steam Bombs cura você de todo tipo de anomalia, né? Poison Paralise, Stone Sleep, Blast Brite... Tudo isso que ela falou aí, né? E vários outros. Isso não é super, né? Isso não é o máximo, né? Ah, usando ele... Aparece uma nuvem, né? Uma nuvem dourada, né? Na verdade. Ah, os seus amigos também podem usar. Legal. É legal. Se for numa quest aí multiplayer, vai ajudar bastante. E o Dust of Life, ele parece com o Life Powder, só que ele enche mais vida, né? Ela falou assim pra gente ficar esperto, né? Pra quando chegar novos itens aí na venda, né? Então, o que eu posso fazer pra você? Tá rolando aqui o tutorialzinho. Portable Steam Bombs e Dust of Life. No momento... Eu não vou comprar nenhum desses itens aí, né? A gente precisa esperar aparecer uns outros itens aí, né? Pra gente poder dar continuidade. Ah, Hunter. Eu confio bastante em você. Eu ouvi as notícias, né? Você vai capturar uma Hatchian? Por favor. Vá com cuidado. Hatchian é uma... Hum, peraí. Ah, tá. Eu acho que eu tô entendendo, galera. No caso, o comandante... Deixa eu ler aqui e eu explico pra vocês. Tem uma coisa que eu quero explicar pra você. Poucos sabem, né? Porque o meu mentor, ele se aposentou, né? Da caçada. Mas a razão sou eu. Mas como assim é você, ex-commander? Ele e eu fomos caçar uma Hatchian. Apenas nós dois. Eu posso lembrar muito claramente o momento que a cara do Kuxala da hora apareceu. Da nuvem, né? A nuvem negra. Ele tinha acabado de se juntar ao Ace Hunters. E ele tava muito empolgado. Ele era muito... Se sentia demais, né? Eu diria. Ele conseguiu muitas coisas caçando sozinho. Então ele ficou arrogante. Com o meu mentor do meu lado, eu pensei... Eu tava confiante em mim mesmo. Ah, ele tava confiante que os dois eram invencíveis, né? Então eu fui pra cima do Kuxala da hora. Pronto pra derrubá-lo. É. Armado com nada mais, nada menos do que orgulho e estupidez. O Elder Dragon... Não, não, não... Ele não conseguiu acertar o Elder Dragon, né? O Kuxala da hora. Hum... Que coisa. Quando o Kuxala da hora ia pegar ele, o mentor dele apareceu. Enquanto eu estava defendendo ele, ele foi ferido, gravemente. Aí ele falou assim, eu roubei o mundo de um grande caçador. E agora, sempre que eu ouço sobre uma Hachan, o meu coração, ele fica triste, né? Por que o meu mentor se jogou pra me salvar, né? Por que ele acabou a ilustre carreira dele pra salvar a minha? Essa resposta, né? Essa pergunta me persegue até hoje. Eu acho que eu vou morrer e não vou saber a resposta disso, né? Então você tem que capturar uma Hachan. Me prometa, me prometa mesmo que você vai tomar cuidado. Se ela pegar em você... Hum... É, se ela pegar em você também, eu também vou ficar muito triste, né? Nossa, que história triste aí do ex-commander, né, galera? Bom, não tem mais ninguém pra gente conversar aqui na vila. Eu vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí, galera, dessa caçada, né? A Celtas Queen. E se gostou, deixa aquele like, galera, pra dar uma força no canal, né? E nos vemos aí na próxima caçada, Hunters. Muito obrigado aí e até a próxima, Hunters. Falou! Fui!